Na noite de segunda-feira, por volta das 19h28min, um homem armado rendeu o proprietário de uma distribuidora de bebidas, localizado no bairro Cristo Rei, em Vilhena, e levou todo o dinheiro do caixa. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver quando o suspeito entra no estabelecimento ao perceber que está sozinho com o operador de caixa, ele saca da arma e anuncia o assalto. Veja que o suspeito entra no estabelecimento de capacete, com viseira transparente, trajando camiseta preta, calça jeans e chinelo. Sem agredir o proprietário, que manteve a calma o tempo todo, o suspeito levou todo o dinheiro e também o aparelho celular da vítima, que estava sobre o balcão, saindo tranquilamente do local.